Se a entidade não tem necessidade sexual, por que que ela bebe? Por que que ela fuma? Por que que ela come no terreiro? Vamos falar a respeito disso no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista. Eu estou recebendo algumas mensagens falando que eu estou dizendo errado, sacerdote, para mim não, mas, se isso não vem ao caso, hoje vamos falar um pouco a respeito do fundamento de Exu, mais um pouquinho dessa entidade que é tão mal compreendida dentro da nossa sociedade. Eu confesso que me assustei um pouco com os comentários que eu recebi aí, pensei que a galera estava um pouquinho mais antenada a respeito de como que funcionam todas essas coisas. Primeiro que me disseram que eu fui contraditória quando eu disse que Exu e Pombagira não sentem o desejo carnal por eles não terem carne, da mesma forma que não tem uma necessidade fisiológica, como urinar, então ela também não tem uma necessidade sexual. E aí depois eu falei que o espírito obsessor sente uma necessidade carnal. E aí que o povo começou a falar que eu fui contraditória, porque se o espírito não tem carne, o obsessor também não tem carne, então o obsessor também não teria que ter um desejo sexual. Aí vamos esclarecer essa pequena confusão, meu pequeno gafanhoto. Como que acontece? O espírito obsessor está muito mais atrelado à vida na Terra, ele ainda não deixou direito à sua vivência aqui carnal. E por isso que ele acaba sentindo uma necessidade fisiológica. Ele ainda não deixou toda a sua carne ali, ele ainda não evoluiu, ele não ascendeu. Por isso que no vídeo eu falo, Exu, Pombagira e Orixá não incorporam no auto sexual. Obsessor incorpora. Porque o obsessor é que nem a gente, ele pode ter acabado de desencarnar, às vezes nem se deu conta que desencarnou, e acaba sentindo essa necessidade e pode acabar incorporando em uma pessoa que seja médium e que não tenha controle das suas faculdades mediúnicas. Agora, depois de falar disso, então vamos um pouquinho a respeito dos outros fundamentos que eu vim falar nesse vídeo. A entidade fuma no terreiro? A entidade bebe no terreiro? A entidade come no terreiro? Não! Ela não faz nada disso aí. Isso tudo é uma grande mentira, uma grande balela. Tudo que falaram pra você é uma mentira. A entidade não fuma, ela defuma. A fumaça, ela tem a capacidade de dissolver energias mais pesadas e mais densas. Ela consegue também afastar miasmas do nosso corpo espiritual. Por isso que a fumaça, ela é utilizada como uma defumação. Assim como na igreja católica também, eles têm lá a defumação que eles passam. A gente também passa no terreiro. E o cigarro acaba sendo uma defumação fácil, de rápido acesso. Porém, se o médium não quiser que a entidade utilize o cigarro, a entidade não vai utilizar sem problema nenhum. Tá? No nosso terreiro aqui, a gente só comunica a entidade. Seu médium não quer que você utilize o cigarro, ok? A entidade, ok. Pode usar um defumadorzinho triangulinho, um incensinho na mão, não tem problema. Tudo a mesma coisa funciona da mesma maneira. E uma coisa importante de dizer, quando a entidade está utilizando o cigarro, ela não traga. Ela simplesmente puxa pra sair a fumaça e sopra a fumaça onde necessita. É uma defumação, não é o fumo. Ela não tá fumando, tá defumando. Agora vamos à questão da bebida. O que a bebida traz de fundamento dentro da Umbanda? A bebida alcoólica tem um poder volátil muito grande. E essa energia que essa volatilidade traz pra ela é muito semelhante à energia da chama, do fogo. Que ela transmuta energia, transforma. Pode pegar uma energia negativa e transformar em uma energia positiva, de uma maneira assim, muito rápida e muito fácil. Então, esses elementos, inclusive o cigarro, como a cachaça, são elementos facilitadores pro trabalho da entidade. Aí existem vários fundamentos quanto à bebida. Ela pode entrar dentro do organismo do médium e queimar as energias mais densas que porventura estão entrando. Porque pelo fato de ele estar incorporado, ele está com os campos mediúnicos dele expandidos. E aí podem entrar diversas energias, algumas boas e algumas nem tanto. E aí essa bebida vai fazendo essa queima dessas energias mais pesadas. E isso tudo acontece por quê? Porque o médium tem uma aceleração na sua circulação sanguínea, o que acelera também os nossos campos energéticos físicos. E isso ajuda pra que aquilo seja consumido mais rapidamente, seja transformado. Então tem tudo um fundamento por trás disso. A entidade de umbanda, a entidade de luz, tirando os obsessores, eles não bebem até cair. Eles podem beber um monte de bebida, mas eles não deixam o médium embriagado. Porque toda aquela energia daquele álcool foi utilizada. Então, ficou alguma dúvida pra você? Se você quer saber mais um pouco a respeito da filosofia umbandista que eu pratico, eu recomendo que você acesse o meu site, tudosobreumbanda.com, que por lá você vai ter muitas informações, tá? Muito obrigada por acompanhar esse vídeo, muito axé. Deixe a sua dúvida aí embaixo nas caixinhas de comentários e até o próximo vídeo. Ah, e tem uma coisa, ó, aqui em cima vai aparecer um QR Code. Um QR Code, nós estamos fazendo uma rifa beneficente pro nosso terreiro e você pode ganhar uma conga nessa rifa. Então participa, tá muito facinho aí. Escaneia esse QR Code ou vai no link que tem aqui na descrição e participa. Agora, até o próximo vídeo.